Glória a Deus para todos nós, que ela se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso primeiro em diante, que nós vamos falar sobre o amor, sobre o amor de Deus, que é incondicional, uma moaga, a qual a gente precisamos ter este amor dentro do nosso coração, Deus abençoe cada um de vocês, eu não sei que horas que vocês vão ouvir essa palavra, se vai ser de manhã, à tarde ou à noite, eu quero que você grave ela no teu coração, que a palavra do Senhor fala no nosso coração assim, e agora posso, às vós, mostrar o caminho ainda muito mais excelente, ainda que eu falasse a língua dos seres humanos e dos anjos, e se não tivesse o amor, seria como um sino que soa ou como um prato que retine, mesmo que eu possua o dom de profecia, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver o amor, seria, mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que eu possuo, e entrego o meu corpo para ser queimado, para ser queimado, se não tiver o amor, todas essas ações, não me trarão qualquer benefício real, o amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se invogloria, nem é arrogante, não se importa de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfureça facilmente, não guarda ressentimentos, o amor não se alegra com a injustiça, pois sua fidelidade, felicidade, está na verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, glória a Deus. A palavra de Deus para o nosso coração nesta noite vem falar sobre isso, o amor, porque não adianta a gente falar línguas estranhas, não adianta nós profetizar, não adianta a falar que é do reteté, do repleté, de Jeová, que não adianta, se nós não tivermos o amor, nada vai adiantar para nós, e a palavra de Deus fala por aumentar a iniquidade, o amor de muita esfriaria, o amor vai se acabando, vai perdendo a vontade de falar da palavra de Deus, vai perdendo a vontade de louvar, vai perdendo a vontade de trazer a palavra, vai perder a vontade de ir para a casa de Deus, vai perder a vontade até mesmo da sua fé, vai acabando. porque faltou o amor, o que é que está te faltando hoje, jovem? O que está faltando para você hoje, mulher? O que está faltando hoje para você, homem? É falta de amor? Busca! Ah, mas eu perdi a vontade de ir para a igreja, mas vai sem vontade de ir para a igreja, que quando você chegar lá, você vai ver como Deus vai falar contigo. Você já imaginou? A gente sem força, nós sem força, nós sem a presença do Espírito Santo de Deus, nada vai acontecer. Não adianta eu dar meus bens todos, se eu não tiver o amor pelo meu irmão. Se eu não tiver o amor pelo meu irmão que está aqui do lado. Como é que eu vou falar que eu amo o meu irmão, amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão do lado? Eu não amo o meu vizinho? Eu não amo aquele irmão, mas eu amo a Deus. Mentira! É mentira! Porque para nós amarmos o nosso irmão, nós temos que primeiramente amar a Deus. Nós amamos a Deus. Você ama a Deus? Você ama o seu irmão do lado? Você compartilha o que você necessita com o teu irmão? Quando você mais precisou de um irmão? Você chegou nele e falou com ele? Você chegou nela e falou com ela? Meu irmão, eu quero falar com você sobre um alvo. Eu estou tão angustiado. Estou tão angustiado. Eu estou perdendo a vontade de ir para a casa de Deus. Eu estou perdendo a vontade de louvar. Eu estou perdendo a vontade de falar da palavra de Deus. Eu estou perdendo a vontade de levar a palavra. Eu estou perdendo. O cansaço tomou conta. A necessidade tomou conta Como será O que seria de mim ou de você Que está ouvindo essa palavra aqui agora Sem a presença do Espírito Santo de Deus Você mesmo triste Abatido Angustiado Mas chega na casa de Deus Dobre o seu joelho e fala Pai Paizinho Me dê força Me dê força para me continuar a jornada Pai Porque sem ti Pai eu não sou nada Pai sem ti E dos anjos Se não tivesse o amor nada seria Cadê o amor Cadê o amor ágape O que que está acontecendo Com o povo Que está perdendo o amor Está perdendo a fé A palavra de Deus A palavra de Deus fala Sem fé Impossível agradar A Deus Será que você está agradando a Deus? Será que você está agradando a Deus Nas suas atitudes? Será que você está agradando a Deus No que você está fazendo? Será que você está agradando a Deus Na escola onde você está? Será que você está agradando a Deus No seu local de serviço De trabalho? Será que você está agradando a Deus Você lá na rua Passando na rua Será que você está agradando a Deus? O amor Vale mais Pai Pai Paizinho Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de meus irmãos Tem misericórdia Senhor Daquele que está sem força Para vir para tua casa Tem misericórdia Senhor Daquele Senhor Jesus querido Aleluia Que perdeu as forças Tem misericórdia Senhor Daquele Senhor Que está sem força Para te glorificar Te exaltar Abrir a boca Falar contigo Dá força Pai Dá ânimo Que Ele possa A ser Uma nova criatura Em Filipenses 4.13 Vai falar assim Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Quem te fortalece No momento da sua angústia É Deus Quem te fortalece No momento da sua tristeza É Deus Quem te fortalece Quando você está triste Dentro do seu quarto É Deus Quando você coloca a cabeça No seu travesseiro E não consegue dormir Amargurado Triste Chorando E quem te consola É Deus É o único O amor dele É incomparável A nada Porque o amor dele É imenso O amor dele É tão grande E quando você Pensa que você Está sozinho Ou sozinha Você não está sozinho Ele está bem aí Contigo Ele está bem aí Do seu lado Quando você Se sentir triste Amargurado Vai para dentro Do seu quarto Fecha a porta Dobre seu joelho E fale com ele E eu tenho certeza Que ele vai te ouvir Eu tenho certeza Que ele vai te escutar E quando você Levantar Do seu joelho Você vai se sentir Mais aliviado Mais leve Você vai se sentir Mais forte Você fala assim Amanhã eu vou Para o culto Amanhã eu vou Glorificar a Deus Vou exaltar a Deus Porque toda honra Toda glória Pertence a Ele Nada pode Te parar Nada para A voz De um adorador Nada pode Parar A voz De um adorador Ei Levitas Isso é para você O amor de Deus É tão grande Não desista Não desista De jeito e maneira Quando você se sentir Imargurado Triste Ore Se não dá conta De orar Chora Se não dá conta De chorar Geme Mas chama A atenção De Deus Para a tua vida Chama A atenção De Deus Para Ela venha Até você Provoca O milagre O amor Vale mais que tudo O amor Vale mais O amor Não merece Que você venha Desistir O amor Não merece Que você venha Se afastar O amor Não merece Que você venha Se enfraquecer Não Ele está Te dando Força É a palavra De Deus É a palavra Que vem Multificar Venha Te fortalecer Ora Ora Vem Jum Faz propósito Com Deus E eu quero ver Se sua vida Não muda Aí Deus Vai colocar Aquele amor Ágape No teu coração Deixa Deus Trabalhar Na tua vida Irmão Deixa Deus Trabalhar Na tua vida Irmão Deixa Deus Trabalhar Na tua vida Jovem O mundo Não tem Nada Para nós Mas o amor De Deus Ele nos Alcançou Você sabe Por quê? Porque ele Amou o mundo De tal maneira Aquele amor É incondicional Ele amou o mundo De tal maneira De tal maneira Que deu o seu único Filho Para morrer por mim Por ti Esse é O amor De Deus Você ama Seu irmão? Ei jovem Você ama Outros jovens? Senhoras Senhores Adolescentes Você já imaginou Se o amor De Deus Sai de nós Você já imaginou Se a presença Do Espírito Santo De Deus Larga nós Não tem nada O louvo O louvo É uma pregação Ah, mas eu só sei Louvar Só um hino Não importa Mas que seja esse Esse vai mexer Com o coração Daquela pessoa É o amor Qual o amor Que você tem Pela obra de Deus Qual o amor Que você tem Pelo seu ministério Cuide Daquilo que Deus Te deu Cuide Porque naquele Grande dia Ele vai querer De volta Ele vai falar Cadê O dom Que eu te dei Cadê E você está bem? Você está cuidando bem? Sem amor Nada nós somos Sem amor Nada podemos fazer Sem amor Nós não somos nada Por isso que nós temos que buscar Esse amor diariamente Todo dia Toda hora Senhor Aumenta o meu amor Senhor Aumenta a minha fé Aumenta a minha força Eu não estou conseguindo ir Para a tua casa Mas me dê força Me dê coragem Que eu quero ir Eu quero fazer A tua vontade Pai Eu quero fazer A tua vontade Eu quero fazer A tua vontade Pai Não a minha Mas a sua A sua vontade É que prevalece Me dê força Me dê coragem Me dê ânimo É o que Deus É o que Deus fala Conosco Nesta noite O amor Aí eu perdi Eu perdi Encontra Pede ele Eu não consigo amar Meu irmão do lado Nem o meu irmão da direita Nem da esquerda Pede ele Que força Pede ele criar Um amor Puro Um amor Ágape Esse vai prevalecer É o amor Tem coisa que a gente Pensamos De fazer E nós não conversamos Com Deus Tem coisa que nós queremos Que Deus faz Logo Tem coisa que a gente Quer na hora Mas a nossa hora Não é a mesma Hora de Deus Não Chegou a hora De nós parar um pouco Analisar Pensar Refletir De tudo aquilo Que nós pedimos Para Deus Aí nós coloca Vamos parar um pouco Aí nós fala assim Senhor Eis-me aqui Envia-me a mim Eu estou aqui Senhor Para fazer A Tua vontade Dá para mim Um amor puro Me ensina A amar O meu irmão Me ensina A amar Os meus vizinhos Me ensina A amar Senhor Jesus É tudo que eu preciso E que eu quero E muitas vezes Nós não temos O amor Muitas vezes Nós não temos Aquele amor Que é para ter E nós queremos Que ele multiplique Esse amor Aonde você está Aonde você está aí Agora Seja deitado Seja em pé Sentado Aonde você estiver Fala com Deus Está lavando roupa Fala com Deus Está arrumando a casa Fala com Deus Está estendendo roupa Fala com Deus 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 quer ouvir a tua voz Quanto tempo Filho Quanto tempo Filha Que eu não escuto A tua voz Quanto tempo Quanto tempo Faz que você não Abre a sua boca Fala Pai Eis-me aqui Quanto tempo Faz que você Não sabe O que é Falar com Deus Nas madrugadas Deus quer ouvir A tua voz Filho Deus quer ouvir A tua voz Filha Deus quer ouvir A tua voz Jovens Jovens Por causa de um celular Perdeu a vontade De buscar a Deus Por causa da vontade Acabou a vontade De buscar a Deus Subia no monte Sentia a presença dele Lá em cima do monte É o amor de Deus Dentro do nosso coração E tempo Que não sobe No monte Tempo Que não abre a boca E fala Meu pai Paizinho Eu estou aqui Eu quero te servir E o amor acabando O amor está fraco Até que uma hora Ele acaba Aí perde a vontade De vir para a igreja Perde a vontade De sentir Deus Perde a vontade De glorificar Perde a vontade Até de me falar Ah não vou para o culto Hoje não Estou com vontade Mas deixa Deus Trabalhar na tua vida Deixa Deus fazer O que Ele quer fazer Na tua vida Não coloque a mão Onde Deus está Colocando a mão Não coloque Ei Presta atenção Deus tem algo novo Contigo Deus tem algo novo Para ti Chegou a hora O choro do crente Ele pode durar A noite inteira Mas pela manhã Vem um choro De alegria Vem um choro Da felicidade Porque Deus já Acrescentou a bênção Deus já Deu a vitória Então glorifica Deus E esta é a palavra Que Deus colocou No meu coração Amor Então deixa Deus Trabalhar Tenha um amor Puro Tenha um amor O amor O amor de Deus Para com o seu pastor Com os seus irmãos Tua família Deixa Deus trabalhar Deixa Deus Colocar esse amor No seu coração O amor Tudo pode Tudo crê Tudo suporta É o amor de Deus Amém? E esta é a palavra Que Deus colocou No meu coração Para trazer para todos vocês Fique com Deus Que Deus abençoe Cada um de vocês Amém?